Vamos ver se eu passei aqui, mas a primeira vez Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Quem vai? Quem vai? Tenha panha. Gente toda o sininho. Renegrozinho. Renegrozinho. Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não